A temporada 3 do capítulo 3 do Fortnite finalmente começou, eu tô aqui agora, são 3 horas da manhã quase E a gente já tem vários vazamentos e muitas novas novidades aí sobre a nova temporada 3 E se você quer saber tudo, não perde tempo e vem comigo Bem, a gente já tem aqui algumas coisas interessantes aí Primeira coisa mais interessante tem a ver com as novas ARs Estamos recebendo um DMR, Designer Marksman Rifle, da Season 3 Ele geralmente preenche a lacuna de alcance entre um rifle de serviço e um rifle sniper dedicado Então ele é uma arma que fica ali entre o rifle, uma sniper e um rifle de assalto que é o que a gente usa aí Então vai ser um negócio que vai substituir a MK7, AK e vários outros itens também E com certeza vamos ter vários outros itens aqui também que a gente vai falar aqui hoje E você vai se inscrever aqui no canal e apertar esse like usando o dedinho mindinho, tá bom? Estamos pertinho dos 210 mil inscritos já e eu conto com a sua ajuda Vamos bater essa meta aí Ah, e lembrando, hoje tem aí basicamente a nova virada de temporada Você vai comprar o passe de batalha, você vai comprar as paradas Então usa o Code Senhor Leão na loja de itens antes de comprar o passe de batalha Não esquece de apoiar o Code Senhor Leão, que ajuda demais na compra do passe, tá bom? Muito obrigado Ontem, inclusive, nós tivemos aqui a nossa live do evento ao vivo Foi época, 12, 13 minutos de evento ao vivo Mais 5 horas de live que a gente fez já aí A gente bateu o recorde de like nessa live A gente bateu o recorde de visualização aí, o recorde do evento ao vivo do Galactus e tudo mais Então, mano, a gente arrebentou na live de ontem E muito obrigado a você por isso O conteúdo continua na temporada 3 e vamos pra cima Bem, na Caverna do Comando, como vocês estão vendo aqui, existe um novo lugar na Caverna do Comando A Caverna que era da Ordem Imaginária agora se tornou um local de festas, de montanha russa e tudo mais A temporada, o que tudo indica, vai durar aí até outubro, ou seja, 4 meses de temporada Ela vai se estender bastante pelo Fortnite e 4 meses de temporada não é pouca coisa E a parte interessante sobre isso é que se vai durar até outubro e a gente tem um evento ao vivo musical por ano E o tema dessa temporada é festa Eu, Sr. Leôncio, fui o primeiro a teorizar aí Pode pintar e salvar esse momento de que teremos um evento ao vivo musical ainda nessa temporada E eu, Sr. Leôncio, acredito que vai ser aí o evento musical da Billie Alice Que já tinha meio que vazado um tempo atrás aí, que teria uma parceria com a Billie Alice Então muito provavelmente a gente pode receber ela como a principal cantora aí desse evento ao vivo E dentro desse local novo da Caverna do Comando é puramente local de festa Montar até uma montanha russa saindo pelos túneis, assim, da Caverna do Comando Ficou muito, muito legal ali mesmo Parece até mesmo no trailer Bem, nós temos um novo item chamado Sementes da Realidade Plante uma semente da realidade para cultivar uma muda de realidade Que cresce no mesmo lugar combinado As mudas dão um saque melhor cada vez que você as capina Então continue capinando uma muda até que ela tenha um saque mítico Quando murchar, plante a semente deixada para trás Então quando ela murcha, ela deixa outra semente que você pode plantar e pegar mais item E aí você vai plantando e pegando mais item Mano, eu preciso testar esse item para ver como que ele funciona Mas ele parece muito interessante Aqui nós temos mais uma imagem aqui do nova montanha russa e tudo mais Um vídeo, na verdade, aqui da montanha russa da Caverna do Comando Armas míticas teremos muito essa temporada pelo que parece Mas o que tudo indica até agora é nenhum item muito diferente para ser mítico Bem, o item que nós temos aqui mítico da vez aí é a Barret mítica do Fortnite Ela vai causar 138 de dano normal e Headshot Damage ela causa 207 de acertos na cabeça Então ficou realmente muito interessante Tempo de recarga 3.4 segundos Não sei o que a gente vai precisar pegar essa Barret mítica, mas achei interessante Esse aqui é um novo guarda-chuva grátis que tem essa temporada aí Que compensa grátis, basta você ganhar uma partida em qualquer modo aí que você ganha esse guarda-chuva Eu acho que só não conta no modo equipe tumulto, mas nos outros modos contam sim Solo duplas, esquadrões aí e trios com construção ou sem Vão contar para você pegar esse guarda-chuva grátis Essa aqui é a nossa nova 12 Two Shot Shotgun Que é dar dois tiros por vez a Shotgun Temos aí a versão comum, incomum Rara, épica, lendária e mítica dela O que é realmente bem impressionante A versão mítica dá 69 de dano por balinha daquela que pegar A gente sai 4 ou 2 balinhas se não me engano 69 ou 79 vai dar um dano absurdo Headshot Damage causa 120 de dano A gente vai precisar testar essa arma mítica Testar tudo dela, mas ela realmente parece muito interessante Bem, esse aqui é o novo ônibus de batalha da temporada 3 do capítulo 3 Olha só que design interessante dele Bem hippie, bem colorido, bem festival das cores mesmo Essa aqui é a nova linha com todos os NPCs do Fortnite Nós temos aí o Abstracto, o Peixoto Nós temos a Sunbird e a Sunmoon Que é, não sei o nome delas em português, não lembro Nós temos o Stash D, a Hustler, que eu não me lembro o nome A Paradigma e a Imaginária Nós temos aqui o novo item que copia o item do Homem-Aranha Obviamente que o Fortnite ia fazer isso em algum momento E o que que acontece? O item do Homem-Aranha foi um sucesso aí Eles precisam de um novo item do Homem-Aranha Sem ter que usar o item do Homem-Aranha Então eles criaram aí o Grappler Glove Que é basicamente um item aí do Homem-Aranha Que você pode usar 30 usos Diferente do Homem-Aranha que você podia usar 60, se eu não me engano 80, não me lembro exatamente Dá pra usar bastante até Esse aqui você pode usar 30 É um item épico aí, então vai ter vários pelo mapa aí também E olha que interessante esse item, mano Esse aqui foram todos os cosméticos adicionados aí no Fortnite atualmente De passe de batalha E da skin montável do passe A skin montável do passe é oficial, mano E a gente pode montar várias skins interessantes Nós temos aí também o Saddler Que é o oposto do Grappler Que você vai usar pelo que tudo indica Nos animais, pra poder montar nos animais Todos os animais agora vão ter montarias Basicamente lobos Se eu não me engano javalis também vão ter montarias também E provavelmente dinossauros quando eles forem readicionados Esse aqui são os novos rifles de assalto do Fortnite O Hammer Assault Rifle Temos aí versão comum, incomum Raro, épica, lendário e mítico também Pelo que parece toda arma nessa temporada tem uma versão mítica Então a gente vai ter aquele negócio de upar armas de novo aí Vai ficar bem interessante O The Baller obviamente voltou Exatamente como a gente tinha especulado que o The Baller estaria voltando O The Baller realmente voltou Aí, agora ele tem 800 de vida em vez de 150 E tá muito interessante, mano Indiana Jones no passe, isso é meio óbvio Todo mundo já tava esperando por isso também Não só ele como o próprio Darth Vader O nome da temporada é Vibing mesmo Né, que é uma parada relaxante Festinha, suave Nós temos um novo bioma no mapa Que completou aquele ladinho esquerdo Que tava meio faltando alguma coisa ali Exatamente como no capítulo 1 Eles completaram com uma ilha, um iceberg de gelo Agora eles completaram ali com um bioma de ponto zero Tudo relacionado a ponto zero Inclusive tem uma árvore gigante ali Uma flor de lótus em volta dela Exatamente como tinha em volta do pináculo Na temporada 5 do capítulo 2 Mano, ficou muito bonito Os túneis de vento da temporada 9 do capítulo 1 Retornaram Estão pela ilha aí pra ajudar na locomoção aí Na movimentação E também na rotação Darth Vader está no passe Isso não é novidade pra ninguém Mas ele também está no mapa do Fortnite Pelo que parece Ou vai estar ainda Em um local da nave caída Onde a gente pode eliminar ele E pegar o sábio de luz dele Mas eu tomaria cuidado com o Darth Vader Se fosse você O bairro, mano Que a gente está pedindo aí Desde a temporada 4 do capítulo 2 Vai voltar ainda nessa temporada É inacreditável O bairro vai voltar E a gente está muito feliz aqui, tá bom? Caso você não se lembra O bairro é um bloco Que ficava no meio do mapa do Fortnite Onde a comunidade Os criadores Poderiam fazer o seu próprio mapa Sua própria cidade E ele parava dentro do jogo O Junk Rift Vai voltar pro Fortnite Pelo que parece Que é a Fenda de Ferro Velho Vai estar chegando em breve também Foi atualizada Aqui estão os skins do passe de batalha E as páginas do passe Cada coisa que vai ser adicionada Em cada página Aqui a gente tem uma mudança No mapa do Fortnite também Que é a estátua da fundação Toda pintada pelos Loopers aí também Que foi uma da hora E a reconstrução de torres tortas Que está acontecendo atualmente Até o final da temporada Tive ela completa de novo E lá no bioma de ponto zero A gente pode ver Alguns locais familiares Como o tubarão Um dos depósitos empoeirados E a cadeira de madeira Do capítulo 1 Quem pegou A referência pegou Lá em Bossa e Gorduroso agora Tem uns vários cogumelos gigantes lá Então não faço ideia De como que vai funcionar Essas cogumelas gigantes Nós temos vários novos emotes Um deles inclusive Do Homem-Aranha O que é bem interessante E nós temos uma tela De carregamento E do Indiana Jones Fazendo referência A seus filmes Mas também a coisas Que já aconteceram no Fortnite Como ali Ele pegando um troféu de ouro Ali com a cabeça do Tomate No Templo dos Tomates E algumas coisas ali Referentes No lado esquerdo dele ali Como Cubo Kevin Ônibus de batalha Lhama E várias outras coisas Essa Snipe também É uma Snipe nova Que chegou no Fortnite agora Se já não bastasse isso Os Climbos não voltaram E segundo os arquivos do jogo Agora vamos ter Alguns esqueletos dele Pelo mapa É oficial O Climbo Atualmente Está morto Mas vai voltar Em algum momento A gente sabe disso Até porque eles não atualizaram O Climbo à toa Então vamos esperar Essas jornadas aí junto Bem Se você curtiu Já se inscreve aqui no canal Aperta nesse like E usa o código Seu Leão Se eu te compro Passos de batalha Ou qualquer coisa Na loja de itens Vamos ter mais vídeos aqui hoje E eu conto com a sua presença Até a próxima E tchau E tchau